Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um Boletim da Crise Mundial Militar. A Crise Militar Mundial, invertir os pontos. Galera, é o seguinte, antes de qualquer coisa eu tenho que lembrá-los, tenho que avisá-los de que estou completamente resfriado, eu estou com essa voz de Pablo Vittar porque o meu nariz está entupido. Ih, cara, empope no nariz, a dor de cabeça vem aqui em cima, cara, e acaba com a pessoa. Mas a gente tem que estar aqui, afinal, esse canal é o meu ganha-pão. Novamente a Coreia do Norte está em destaque, novamente Kim Jong-un é protagonista de um filme chamado Quero Ter Também Arminhas Nucleares. Mas antes de falarmos sobre essa declaração do presidente Vladimir Putin, eu quero dizer para vocês duas coisinhas. A primeira é que os últimos três vídeos postados no canal foram vídeos de história. Olha, falei sobre a Revolução Americana e fiz dois vídeos falando sobre a Era Napoleônica. Os vídeos ficaram muito bem produzidos. E eu preciso, galera, que vocês também assistam esses vídeos. Afinal, não é só ficar assistindo vídeos de guerra, não é mesmo? Então, por favor, dá uma forcinha, procura aqui na descrição ou clica no canal que você vai ver os vídeos. Ou também vocês podem clicar no cartãozinho que vai aparecer no canto superior direito de sua tela. Assim, você vai cair direto no vídeo. Já quero avisá-los de que o próximo vídeo de história será sobre a Guerra Civil Americana. O roteiro já está pronto. Inclusive, eu assisti o filme Lincoln para poder entrar mais nessa história. E recomendo que você assista também, pois é um filme muito bom. A segunda coisa que tenho para falar para vocês é algo muito interessante. O meu vídeo, o dia em que um brasileiro enganou Adolf Hitler, foi selecionado para participar do primeiro festival de cinema de história militar. Isso, para mim, é uma honra gratificante, pois vocês, mais do que ninguém, sabem o quanto eu prezo a devida valorização dos nossos soldados que lutaram na Segunda Guerra Mundial. Isso, para mim, foi uma vitória pessoal muito grande. O fato de já ter sido selecionado é uma satisfação muito grande. É um festival que está sendo organizado pelo Pátria Filmes. Esse festival vai ocorrer no próximo dia, entre o dia 28 e 30 de setembro, na Casa da Febre, no Rio de Janeiro. O meu vídeo será exibido nesse festival, que infelizmente, por condições financeiras, eu não vou poder comparecer. E se for da vontade do júri específico, que vai estar lá, do júri oficial, eu posso ainda concorrer a um prêmio da respectiva categoria do meu vídeo. Caso você quiser olhar a lista das outras obras, vídeos, documentários e curtas que foram selecionados, basta você clicar no link que estará aqui embaixo na descrição. Me desculpe, porque eu estou muito ruim, estou muito resfriado. Mas agora, pessoal, vamos falar sobre essa declaração do presidente Vladimir Putin. Na última sexta-feira, dia 1º de setembro de 2017, curiosamente o mesmo dia que completou 78 anos do início da Segunda Guerra Mundial, que começou no dia 1º de setembro de 1939, o nosso amigo Vladimir Putin alertou, dizendo que a Coreia do Norte está à beira de um conflito em larga escala. O que não é novidade para ninguém. Esse conflito de larga escala está para acontecer há muito tempo. Cá para nós. Vladimir Putin também expressou com ênfase o seu ponto de vista em relação à pressão que a comunidade internacional faz em cima de Kim Jong-un. Para o nosso amigo Vladimir Putin, essas sanções econômicas não vão funcionar. A comunidade internacional tem que buscar outras formas de negociar. Ou seja, eu acho que ele quer que a comunidade internacional deixe que Kim Jong-un continue com seus testes nucleares e com seu arsenal nuclear. Enfim, ele não especificou quais seriam essas outras formas de negociações. Vladimir Putin só lançou isso aí no ar para deixar as coisas mais quentes. Para piorar um pouco mais a situação da crise diplomática entre a Coreia do Sul e a Coreia do Norte, os Estados Unidos, juntamente com os soldados sul-coreanos, realizaram várias manobras com seus caças poucos modernos na região fronteiriça da Coreia. Então, o negócio, ah, bichão, tipo, os caras olharam para o céu, viram aqueles bombardeiros, aqueles caças voando e falaram Puta merda, se você soltar uma bomba, morte todo mundo. Não sobra um. Essas manobras militares novamente causaram todo aquele alvoroço, falando vai ter guerra, vai ter guerra. A Coreia do Norte também lançou mais um míssel que caiu no norte do Japão. Esse míssel parece que cruzou parte do território do Japão até cair no mar. É o risco que Kim Jong-un corre, porque imagina só, se um míssel desse acidentalmente cai no Japão, não tem nem como a China ou a Rússia tentar defender a Coreia do Norte. Entendeu? Tipo, a mesma coisa, é como se a China fosse a mãe e a Rússia fosse o pai, e a Coreia do Norte fosse o filho. E os pais estão falando para o filho, não brinca que você vai machucar o seu amiguinho, e o seu amiguinho tem um irmão mais velho um pouco mais forte que você. Tipo isso. Você entendeu essa analogia, essa comparação? No último dia 19 de agosto de 2017, o nosso amigo vice-presidente dos Estados Unidos, Mike Pence, em uma visita a Santiago, pediu para que países como Chile, Peru, México e Brasil cortassem as relações diplomáticas e comerciais com a Coreia do Norte. Olha que ponto que chegamos. Os Estados Unidos querem que toda a América corte relação diplomática com a Coreia do Norte. Obviamente, esse episódio acabou chegando até os ouvidos do governo norte-coreano, que por sua vez pediu delicadamente para que os países latino-americanos não cortassem a relação de amizade, pediu para que os países latino-americanos não tirassem a Coreia do Norte do grupo do WhatsApp, que não cancelassem a solicitação de amizade lá no Facebook, entendeu? Mas isso aí é só uma curiosidade para você ver que ponto que está chegando essa guerra diplomática entre os Estados Unidos e a Coreia do Norte. Eu particularmente acredito que não vai dar em nada. Já falei isso para vocês em outros vídeos. Teve um momento que realmente achei que a coisa lá ia ficar feia, principalmente quando Donald Trump, logo de cara, quando assumiu a presidência dos Estados Unidos, enviou porta-aviões para a Península Coreana. Mas depois disso ficamos nesse chove-não-molha. Mas tem pessoas que acreditam que uma guerra pode estourar a qualquer momento lá na Coreia do Norte com a Coreia do Sul. Tem pessoas que acreditam nisso, inclusive o próprio Vladimir Putin. Mas a grande questão é, o que você acha? Você acha que Kim Jong-un está mexendo com gente grande? Você acha que Donald Trump está falando, está falando e não vai fazer nada? O que você acha? Comente aqui embaixo, vamos debater, e assim cada um vai compartilhando o que sabe. Galera, quero convidar vocês para assistir os meus últimos vídeos de história. Quero convidá-los também para assistir o meu vídeo que eu vou fazer sobre a guerra civil americana. E quero pedir desculpa pela voz, pelo cansaço aqui que aparenta estar na minha cara, porque o negócio aqui está feio, mas logo logo o resfriado passa. Nos vemos em breve aqui mesmo no YouTube. Fiquem com Deus. Fui! 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 Fui!